E aí pessoal beleza Wolf aqui de volta no canal para mais um vídeo e hoje galera mais um vídeo de códigos para vocês mas só que dessa vez é do Project Shining Silver então fiquem bem atentos aí que o último vídeo foi do Land of Victories e agora é do Project Shining Silver eu trouxe o link dele aqui também no canal então fiquem atentos aí que sai um vídeo com o link aqui no canal e antes de eu falar os códigos para vocês eu gostaria de pedir por favor galera quem não é inscrito se inscreva aí no canal por favor venha fazer parte aí da nossa família estamos quase com 3 mil inscritos graças a Deus é galera tá quase então por favor você que ainda não inscrito por favor se inscreva e você que gostou desse conteúdo gostou de eu te trago o link aqui para vocês e os códigos deixa o like no vídeo como forma de agradecimento e eu gostaria de falar com vocês que tem vários vídeos aqui no canal desde onde conseguiram XP Sherry até onde conseguir é o Lucario Riolo né o bagun como faz vocês terem um salamense até onde todos os tipos de pokebola o hoverboard de graça enfim galera são vários e vários vídeos aqui no canal então vale a pena vocês darem uma olhada aí olhar as playlists que eu tenho certeza que alguma coisa vai agradar vocês mas enfim galera os códigos estão aí na descrição e lembrando que é do project shining silver mas esse é o vídeo espero que tenham gostado qualquer dúvida e comentem ideias de vídeo também podem estar comentando é isso aí galera fiquem com Deus e falou Música 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 Música